Eu queria falar de um trabalho muito louco que eu fiz pra vocês, uma curiosidade, falando um pouco mais sobre o canto, vocês conhecem a Champions League, o hino foi regravado em todas as línguas, se não me engano são 38, e eu faço parte desse coro que regravou, e eu gravei nas 38 línguas. Aí vocês vão falar, como assim? Victoria Kill também estava lá, cantores incríveis, um monte de cantores incríveis no coro, tem como citar os nomes aí? Tem, estava, deixa eu lembrar aqui, Gina Garcia, mãe da Gloria Groover, estava no coro, Victoria Kill, Hugo Rafael, do sambor, vocalista do sambor, Adre, que é uma grande cantora, Graça Cunha, e por aí vai, só grandes pessoas, e eu ali no meio, tipo, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí foi muito louco esse trabalho, porque a gente teve que regravar, né, esse hino, com vozes líricas, né, puxando pro lírico, em 38 línguas, e a gente, como que a gente vai fazer se a gente não fala essas línguas? E eles chamaram um coach de cada país, uma pessoa nativa, pra nos falar palavra por palavra como era a pronúncia. Depois nos ensinava como cantar. E aí foi gravando tudo fracionadinho. Foi o trampo mais louco da minha vida. Quanto tempo? Cara, a gente foi rápido, a gente teve umas 5 diárias, eu acho, de gravação. Nossa, eu ia falar semanas. É, não, 5 diárias. Paulado. 5 diárias e, tipo... Estúdio gigante. Sim, a gente gravou lá no... Foi pela Satélite... Não, foi pela Tentáculo, a produtora, mas a gente gravou lá no Nascena, que é um estúdio enorme. É, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso eu não conheço. Quer dar uma palhinha aí? Faz uma versão aí. O melhor é que vem... Ele migliore, veio tipo italiano, agora misturou na minha cabeça, tá ligado? Já não sabe mais o que... Que língua que é, assim. É, tipo... E tem uma língua específica que era Zulu, que é uma língua africana. E aí a moça veio, né? Tem uma fonética muito diferente da nossa. Tinham palavras que tinham, tipo... No meio da música. Tipo, você tá cantando lá... Tipo, como é que faz? Nada. A gente não faz esses sons. E aí a gente, assim... Meu Deus, suando frio, assim. É muito... Pô, tô aprendizado, né? Tô aprendizado. É. Eu tenho imagens de making of disso. Mas eu posso passar pra vocês. Pô, quer isso? Canta aí. Canta uma aí. Vê qual que você gosta mais. Qual idioma que ficou mais legal. A tradicional, como que é? É em que língua? The champion. É inglês. É inglês. Nossa, nunca eu reparei. É que a letra é tão fácil que eu esqueci. É, tipo, o melhor... Gente, tá me vindo italiano na cabeça. Il maestre... Faz italiano, então. Eu não lembro do tom, né? Mas é, tipo... Caraca, muito bom. Muito bom. E a gente fez em tudo, gente. A árabe... Que ano que foi? Foi na pandemia. Dias antes da pandemia começar, a gente regravou isso. Dias antes da pandemia começar, a gente regrava isso. Tchau, 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 tchau.